Nessa loja especializada na venda de celulares e produtos eletrônicos, que funciona há dois anos no setor Bueno, área nobre de Goiânia, os golpistas deram prejuízo de 400 reais. Dono da loja, Tiago mostra as duas notas repassadas pelos criminosos. Olhando assim, as notas parecem originais, tem marca d'água e outros itens de segurança. Como ainda não tinha recebido nenhuma nota de 200 reais, Tiago diz que de imediato não desconfiou da falsificação. Quando eu peguei, o outro meliante que estava com eles me distraiu, entendeu? Aí foi aquele jogo rápido, né? E o telefone não é muito caro, então eu acabei não prestando muita atenção na nota. Porque se você colocar ela contra a luz, ela tem a marca d'água, tem tudo, né? Então, assim, alguns caracteres de segurança que uma nota original tem. Então eu fiquei naquela, né? Falei, ah, vou vender. Já estava difícil a venda aqui, né? E aí vendi o telefone. E depois que eu fui averiguar que a nota era falsa. As câmeras de segurança da loja de eletrônicos registraram os dois homens que teriam comprado o celular e repassado as notas falsas. Nas imagens, é possível ver a dupla próxima ao balcão, olhando os aparelhos. Com idades entre 35 e 45 anos, os homens chegaram de máscara, pouco depois do meio-dia, e olharam os aparelhos. Eles escolheram um telefone usado, mais barato, e na hora do pagamento, um deles entregou as notas falsas. A câmera captou parte da conversa entre os suspeitos e o dono da loja. Tiago conta que eles estavam nervosos e fazendo perguntas para desviar a atenção. Depois que eles saíram, assim, que eu falei com a atendente aqui, falei, ó, esse pessoal tá meio esquisito, né? Só que não me liguei, entendeu? Não me liguei, falei que tinha alguma coisa errada. Sem saber que era dinheiro falso, Tiago, o dono da loja, colocou as notas na carteira. A dupla ficou pouco tempo dentro da loja. No máximo, cinco minutos. A câmera, que fica do lado de fora, registrou o exato momento em que os dois suspeitos saíram. Um deles com o celular na sacola da loja. Um deles é branco e o outro negro. Tiago conta que as informações fornecidas pela dupla na hora de fazer o cadastro também são falsas. Eles apresentaram um documento aqui, só que o documento é falso, entendeu? No cadastro que eles deixaram. O CPF bate com o CPF de outra pessoa e o telefone também dá de outra pessoa, nada a ver. A gente tentou localizar também. Aí você foi atrás das informações, mas nada batia? Nada batia. O nome que ele deu, o CPF de outra pessoa. Praticamente desconhecida dos brasileiros, a nota de 200 reais foi lançada em setembro do ano passado. Traz a imagem do lobo guará, animal símbolo do cerrado. E desde que foi lançada, está envolvida em polêmica. É que, ao contrário das outras cédulas, que têm tamanhos diferentes, a nota de 200 reais tem o mesmo tamanho da nota de 20. O que, segundo a Defensoria Pública da União, traz problemas para as pessoas com deficiência visual, já que elas têm dificuldade para separar uma nota da outra. Como essa nota é pouco conhecida e praticamente não está circulando no mercado, os comerciantes têm dificuldades para identificar uma nota falsa. Foi o que aconteceu com o Tiago, dono da loja de eletrônicos. Ele recebeu as duas notas falsas dos golpistas e só percebeu que o dinheiro era falsificado quando foi comprar um aparelho de TV. Tiago diz que as notas falsas que ele recebeu dos golpistas enganaram até o vendedor da loja, onde ele comprou a TV. A falsificação só foi descoberta quando as cédulas foram depositadas numa casa lotérica. O rapaz até aceitou o dinheiro, passou uma meia hora, ele me ligou, falando que o dinheiro que eu tinha passado para ele, os 400 reais, a nota não era verdadeira. Porque ele tentou depositar numa loteria e o pessoal da loteria falou para ele que o dinheiro não era de verdade. Aí depois ele veio aqui, eu peguei o dinheiro de volta e depois eu fui ver, eu prestei bastante atenção e vi que o dinheiro não era de verdade. Aí passei outros com 400 reais para ele e fiquei com as notas aqui comigo. Então, na verdade, a pessoa que te vendeu a TV também não percebeu? Não percebeu, porque a nota, se você pegar, você vai ver que ela é bem feita. Perita criminal, Isabela diz que os itens de segurança na nota de 200 reais são praticamente os mesmos das cédulas de outros valores. Um detalhe que veio diferente é o fio de segurança. Quando você coloca a cédula contra a luz, você vai perceber que a cédula de 200 reais não tem pequenos escritos no fio de segurança. O canto inferior direito da cédula geralmente apresentam alguns traços. Na cédula de 200 reais existem três traços inclinados, que ao tato você percebe uma certa elevação. A de 20 tem dois inclinados, a de 100 tem três traços na vertical e as outras cédulas, cada um com as suas características. O que mais que pode ser observado uma nota? Então, um dos principais elementos de segurança da cédula é esse quebra-cabeça. É um desenho que tem bem aqui. Quando você olha contra a luz, você percebe que os desenhos do verso com o anverso, eles se sobrepõem, formam um desenho perfeito com o valor da nota. Qual outro detalhe aqui? O tipo de papel? Então, geralmente as cédulas que são falsificadas, elas são lisas ao tato. Você não percebe nenhuma aspereza. Nas cédulas originais, existem algumas regiões que são impressas em alto relevo. Então, ao tato, você sente uma certa aspereza por conta desse alto relevo. Quando passa o dedo? Quando passa o dedo, passa a unha, você sente uma certa aspereza. Se estiver liso demais? Se estiver liso demais, pode se confiar que é uma nota falsa. Para não ser enganado pelos golpistas, é bom ficar atento a todos os detalhes sobre notas falsas. No site do Banco Central, tem todas as dicas de como identificar uma nota verdadeira, inclusive na cédula de R$ 200. Ao colocar a nota contra a luz, tem que aparecer a figura do Lobo Guará e o valor da nota em forma de marca d'água. Em torno da figura da República e do Lobo Guará, aparece em impressos o valor da cédula, em caracteres bem pequenos. Quem possui luz ultravioleta pode verificar outros detalhes na cédula de R$ 200. Geralmente, esses comerciantes que têm essas lanterninhas de luz UV, eles conseguem perceber algum brilho por conta dos elementos de segurança que tem na nota mesmo. Existem alguns pequenos fios espalhados em toda a nota, que eles brilham nessa luz UV. Então, na cédula de R$ 200, esses fios contêm três cores cada fio, que é o azul escuro, o azul claro e o vermelho. E nas outras notas é só uma cor. Depois do prejuízo que teve, de R$ 400, Tiago diz que vai redobrar as atenções. Mas o comerciante pede a ajuda da polícia para identificar os golpistas que estiveram na loja dele. Tiago afirma que a preocupação dele agora é com o comércio fechado, por causa da pandemia, já que a região do setor Bueno virou alvo dos arrombadores. Essas fotos mostram as portas da loja do Tiago danificadas por criminosos que quebraram as câmeras e arrombaram cadeados para tentar entrar. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. As imagens mostram um dos suspeitos na calçada com uma ferramenta na mão. Depois, um homem é flagrado tentando arrombar as portas, enquanto o outro danifica a câmera de segurança. Logo em seguida, três homens aparecem nas imagens tentando arrombar as portas da loja. Dessa vez, eles foram embora sem conseguir entrar no comércio. As estacas na porta da loja foram colocadas para evitar outro tipo de crime, o da marcha ré, quando os bandidos usam veículos para arrombar os comércios. Para quem é vítima dos criminosos, fica a revolta diante dos prejuízos. A sensação que eu me sinto é que, assim, fui enganado, né? A gente sente o verdadeiro idiota, né? Porque, assim, é uma coisa que a gente poderia ter prestado atenção, mas na correria, naquela vontade de vender, a gente está passando por um momento bem difícil aqui no nosso país, e a gente acaba entrando nessa furada aí, né? Mas eu deixo a dica aí para prestar atenção no dinheiro que estão recebendo, porque tem muito golpista aí na rua. E aí E aí E aí Obrigado.